Bom Jesus, calçamento chegando na área graças a Deus, tá Luciano? Calçamento sonha esse povo do Bom Jesus Ô Paulo, é melhor colocar aqui, viu? É pessoal, graças a Deus O tão sonhado do calçamento da comunidade Bom Jesus se inicia hoje Um sonho de muitos anos Graças a Deus aí está sendo iniciado Muito bom Calçamento da comunidade Bom Jesus Uma realização aqui do nosso colega Perfeito